Normalmente a grande queixa que nos procura no consultório são diversas, mas a grande maioria de incidência ocorre pela incidência da doença varicosa, que seriam as varizes. Olá, seja bem-vindo à TV Indovaski. Esse ano você já fez um check-up vascular, você não sabe o risco que você pode estar correndo, hein? Por isso nós vamos conversar com o médico cirurgião vascular, Dr. Rodrigo Domingues. Dr. Rodrigo, seja bem-vindo à TV Indovaski. Obrigado. Qual a importância de se fazer um check-up vascular pelo menos uma vez no ano? Então, a gente tem falado muito sobre a circulação, nós temos três tipos de circulação, a circulação arterial, a circulação venosa e a circulação linfática. Anual, aqueles pacientes que não têm nenhuma patologia já pré-existente, como uma consulta de rotina, a gente orienta uma consulta anual para a gente estar investigando em qual sistema esse paciente vai apresentar a determinada patologia. Até porque esses pacientes, eles correm risco de perda de membro, tá? Esses pacientes, eles podem ficar incapacitados de exercer sua profissão. Então, a gente tem insistido cada vez mais na divulgação dos fatores de risco para as doenças arteriais, no intuito de prevenir essas doenças e oferecer uma melhor qualidade de vida para esses pacientes. Hoje, quais as doenças, se nós podemos dizer assim, que chegam com mais frequência ao consultório? Isso. Normalmente, a grande queixa que nos procura no consultório são diversas, mas a grande maioria de incidência ocorre pela incidência da doença varicosa, que seriam as varezes. Mas a gente também trata de pacientes portadores de pé diabético infectado, que são os nossos pacientes que nós temos grande medo desses pacientes evoluerem para amputações maiores ou para amputações menores. E também a gente trata o que a gente conhece como a doença arterial obstrutiva periférica, que está muito associada com pacientes que têm colesterol em níveis elevados. São pacientes que fumam também e eles evoluem com obstrução das artérias, que irrigam os membros e esses pacientes também têm chance de perder a perna por falta da circulação. Então, esses pacientes, eles devem fazer um acompanhamento de forma regular até para a gente fazer a prevenção desses fatores de risco. O que a gente pode considerar já algo preocupante nessa circulação? Que sintomas? O que as pessoas devem ficar atentas a isso? Os sintomas, na verdade, eles são bem diversos e a gente vai enquadrar os sintomas de acordo com o território que for acometido. No caso das veias, normalmente existe uma tríade que o paciente refere dor, sensação de peso, câimbra, surgimento de vasos. Quando tem uma doença arterial, aquele paciente vai reclamar que quando ele está andando ele sente uma dor na panturrilha, ausência de pulsos. Tem paciente que evolui com alteração da coloração da pele, com a perda da sensibilidade, com a perna estar mais fria do que a outra, mais inchada do que a outra perna. Então, assim, a sintomatologia desses pacientes é bem diversificada. Então, qualquer paciente que estiver sentindo alguma coisa de diferente na sua circulação, eu sugiro que procure o cirurgião vascular o mais rápido possível, até porque hoje, com o avanço tecnológico, a gente tem tido ótimos resultados, com pouco prejuízo para o paciente. Agradecemos a sua participação aqui na TV Indobasque. Acompanhe as redes sociais da 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 Indobasque.